Ai, meu amor, como te quise eu a ti Sabias que te queri e que moria por mim Mas eu não sei o que aconteceu Que já não te quero como ayer Ai, amor, já tu te fuiste de mim Me queda só o recuerdo De aquelas horas de amor Mas eu não sei Agora eu não sei Que sucedeu Que sucedeu Que já não, não, não te quero como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Eu não sei Eu não sei Que sucedeu Que sucedeu Eu não sei